Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse é o Samsung Galaxy Z Flip 5. Bom galerinha, estou de volta aqui com o Galaxy Z Flip 5 da Samsung, esse smartphone dobrável incrível para o nosso tradicional teste de desempenho que vai avaliar como o dispositivo se sai com games populares da Play Store, aplicativos do dia a dia e também com a pontuação que ele alcança no teste AnTuTu Benchmark. Como sempre, se você gostar desse smartphone, tem links aí na descrição para você garantir o seu com um precinho bem bacana, beleza? Então bora para o vídeo que tem muita coisa bacana para vocês verem por aqui. Então vamos começar com o AnTuTu Benchmark, já executei o teste previamente, está lá 1.206.727 pontos, é uma pontuação bem alta, lembrando que aqui a gente tem o chipset Snapdragon 8 Gen 2 4G, um chip desenvolvido em parceria com a Qualcomm exclusivamente para os Samsung e aqui, claro, a gente tem muita potência, não é à toa que a gente tem essa pontuação aí tão alta. Lembrando que aqui eu tenho a versão com 8GB de RAM e 512GB de armazenamento interno, mas a gente também tem a versão com 256GB de armazenamento. Então está lá, realmente uma pontuação impressionante, tem smartphone que pontua mais alto que isso aqui, como por exemplo o Zenfone 10, que eu já mostrei aqui no canal também, mas essa pontuação é sim bem alta. Claro, isso aí vai variar de acordo com as configurações da fabricante, né? A Samsung tradicionalmente costuma adotar aí uma política um pouco mais conservadora, né? Em relação ao desempenho, segura um pouquinho mais o desempenho para entregar uma performance melhor de bateria, e isso é muito importante, especialmente aqui no Z Flip 5 que tem uma bateria reduzida, né? De 3.700 mAh, até porque por ele ser tão fininho e dobrável, né? São duas células aqui divididas, uma em cada parte, né? Então realmente não dá para ter uma bateria gigante aqui, então a Samsung tem que segurar um pouquinho da potência, mas ainda assim, como vocês vão ver, o aparelho é super rápido, super potente e veloz em qualquer tarefa. Vamos abrir aqui o Facebook para vocês verem, olha só, abriu instantaneamente, tudo bem rapidinho, a fluidez da tela também é super bacana, lembrando que aqui nós temos 120 Hz de taxa de atualização, olha só como tudo entrega aqui uma fluidez muito legal, a tela é compridona, né? Então você tem bastante espaço vertical aqui, ó, para usar o dedo para navegar, e a fluidez é muito gostosa, né? Você realmente tem aqui um desempenho de rolagem de tela muito agradável, sem nenhum engasgo, totalmente livre aí de travamentos, né? De lentidões, então realmente é um aparelho muito rápido, muito top, como vocês estão vendo. Olha só a alternância de aplicativos, passei aqui para o Instagram rapidamente, vocês viram que tudo carregou rapidinho também, mas eu senti aqui no meu dia a dia que ele não tem o melhor sinal de Wi-Fi entre os dispositivos da Samsung. Até mesmo comparando aqui com o meu S21 FE, o S21 FE tem um sinal um pouco mais forte, né? Aqui no meu escritório eu consigo pegar, né, de forma mais distante o sinal do Wi-Fi com o S21 FE, e no mesmo ponto aqui o Z Flip 5 não pega tão bem, às vezes até cai a conexão. Então se você estiver um pouquinho longe do roteador, talvez você tenha problemas com esse celular aqui, e outros celulares da Samsung não tem esse problema. Talvez seja por uma questão de distribuição aqui, né, das antenas, por conta desse design super compacto do aparelho, né? Talvez não sejam antenas suficientes aí para você ter um longo alcance do sinal de Wi-Fi. No 5G não tive problema, tudo rodou muito rapidinho, a cobertura também estava bem satisfatória, né? Nos pontos que tem cobertura aqui no Rio de Janeiro eu não tive problema, mas fica esse alerta aí para o Wi-Fi. Achei que o sinal do Wi-Fi poderia ser mais forte aqui. Até executei testes aqui, né, em aplicativos específicos, em outros Samsung, em aparelhos da Motorola, da Xiaomi, no mesmo local, e aqui o Z Flip se saiu pior do que eles, né? Então realmente esse aparelho tem um sinalzinho de antena aí um pouquinho mais fraco, mas não quer dizer que é ruim, tá? Funciona bem, só que realmente o alcance dele para roteadores que estão mais distantes pode ser um pouquinho inferior aí, comparando com outros aparelhos. Seguindo aqui com a velocidade, eu vou abrir aqui também o YouTube, para vocês verem como também é rapidinho, olha só, instantâneo. Fluidez também super bacana, tá? A fluidez, ela é muito legal, mas a gente deve lembrar sim que a gente tem um vinco aqui na tela, então você sente quando você passa o dedo aqui, ó, você não tem nenhuma engasgada, nenhum travamento, o tempo de resposta ao toque é instantâneo, mas a gente tem aqui, ó, um vincozinho, vou mostrar aqui para vocês, na tela Home fica um pouco mais fácil, olha aqui, ó, olha o vinco aqui na tela, então ele é expressivo, tá? Ele é um pouco mais visível e mais fácil de sentir aqui no dedo do que o do aparelho da Motorola, o Razer 40 Ultra, então esse é um importante aspecto que você deve levar em consideração quando for escolher aqui entre o modelo da Samsung e o modelo da Motorola, tá? Esse cara aqui, ele tem realmente um vinco mais proeminente, você sente mais, tá? E também é mais visível. Mas, no geral, funcionamento perfeito, tá? Não tive nenhum problema aqui, já estou há mais ou menos umas 3, 4 semanas com o aparelho, não tive problema nenhum relacionado à tela. A fluidez é muito legal, são 120 Hz, então tudo funciona muito bem. Agora, passando para outro aspecto importante do desempenho, vou mostrar para vocês, né, um teste com jogos. Eu selecionei aqui 3 jogos populares da Play Store, o Genshin Impact, o Call of Duty e o Asphalt 9, e a gente vai começar pelo Asphalt 9, para vocês verem como é o desempenho do Z Flip 5 com jogos. E aí, tá gostando do vídeo? Então não esquece de deixar aquele like e também se inscrever aqui no canal para não perder as nossas novidades. Prontinho, tá aí o Asphalt 9 carregado aqui no Galaxy Z Flip 5 e vamos para o nosso teste. Vocês estão vendo aí que o aparelho roda muito bem esse game, muita desenvoltura, fluidez incrível. Eu estou aqui rodando o Asphalt 9 na configuração máxima de qualidade, então ele está aqui em alta qualidade, e aí por isso vocês conseguem ver aí todos esses efeitos ativados no game. A gente tem aí a chuva no para-brisa, nessas gotinhas, temos ali a neblina, efeitos atmosféricos, variados aí de lama, tudo que tem direito aqui no Asphalt 9 ativado no Galaxy Z Flip 5 e tudo isso com muita fluidez, muita velocidade, olha só. O jogo rodando lisinho. Os gráficos primorosos, tudo no máximo. Nenhum serrilhado, tudo detalhado. E esse jogo que já é muito bonito, com essa configuração, fica mais bonito ainda. Vocês estão tendo aí também uma palhinha da qualidade de áudio do alto-falante. Os alto-falantes estéreo aqui do Z Flip 5 são muito bons, gostei bastante. Eles têm um grave satisfatório, têm uma boa clareza, nos médios e agudos. Então, apesar do aparelho ser fininho, pequenininho, compacto, o som é bem bacana. Olha aí. Realmente, não há do que reclamar em termos de desempenho no Galaxy Z Flip 5. Em termos de temperatura, também não vejo nenhum problema. o aparelho não está quente, de forma alguma, nem na tela, nem na parte traseira. Isso é uma coisa que me surpreendeu. Eu imaginei que por ele ser muito fininho, o contato ali com a bateria, faria ele esquentar bastante, mas ele não está esquentando, não. Nos primeiros dias de uso, quando ele ainda estava sendo configurado, até rolou uma atualização também, ele estava um pouquinho mais esquentadinho. Mas depois dessa atualização, parece que resolveu. Não tive mais nenhum problema aqui de aquecimento. Mesmo em jogos mais pesados, o aparelho não esquenta. Assim, não esquenta muito. Esse jogo aqui pega um pouquinho mais leve, então é normal não esquentar, mas como vocês vão ver no teste a seguir, Genshin Impact esquenta um pouquinho mais, mas não chega a ser nada incômodo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o Call of Duty, o Genshin vai ficar por último. Então eu vou carregar aqui o Call of Duty, já já eu volto para mostrar para vocês o gameplay. Prontinho, galera. Já voltei com o Call of Duty Mobile rodando aqui no Galaxy Z Flip 5 e vou mostrar para vocês que a gente está aqui rodando o game no Ultra. Então vamos lá na tela de configurações e você está vendo aqui que o game está no Ultra. E você vai ver que ele entrega uma qualidade muito bacana, uma fluidez também super alta, olha só. Taxa de quadros constante, bem alta e tudo muito bem definido. as sombras, todo o cenário aí bonitão para você ter a melhor experiência possível no seu smartphone com esse game. Então está lá. O tempo de resposta ao toque também é muito bom. Apesar da tela do Galaxy Z Flip 5, por ser uma tela dobrável, ela é uma tela plástica, maleável, mas eu não senti nenhuma interferência nesse sentido aqui para o tempo de resposta da tela em games. A tela responde muito bem. é muito veloz, olha só. Vou aqui girar a câmera, olha o tempo. Ela realmente responde muito bem. E como vocês estão vendo, a qualidade gráfica está altíssima aqui no smartphone da Samsung. E como vocês estão vendo, nada a reclamar aqui do desempenho do Galaxy Z Flip 5 rodando o Call of Duty Mobile no Ultra. Então realmente é um smartphone ótimo para você jogar esse tipo de game. Ainda mais pela tela, super cumpridona, né? O que pode ser uma desvantagem para alguns, acaba sendo uma vantagem para os gamers. Porque realmente é muito legal ter essa tela ultra-wide, né? super comprida, assim, esticada para você ter um campo de visão bem amplo aí. O que é ótimo para games de tiro. Gastei minha munição toda e não acertei ninguém. Vamos ver se eu melhoro aqui um pouquinho. Ó, consegui. Prontinho. Vou encerrando esse teste com Call of Duty por aqui. Como vocês viram, o aparelho está aprovadíssimo para esse game. E agora vamos para o nosso último título desse teste, que é o Genshin Impact, que é o verdadeiro terror de smartphone. É um jogo muito pesado, com gráficos muito sofisticados. E como você já sabe, não é todo smartphone que roda ele bem. Mas claro, aqui nós temos um hardware muito potente. Então, vou pular aqui toda essa etapa de carregamento e já já eu volto para mostrar para vocês o gameplay com esse cara aqui. Está lá, Genshin Impact rodando aqui no Galaxy Z Flip 5. E olha só que beleza. Os gráficos belíssimos aqui nesse smartphone da Samsung. Com essa tela super ampla, que aproveita bastante aí o cenário, né? Você tem realmente uma visão super comprida aí, né? Do cenário. Olha só o espaço que você tem aqui na horizontal. O jogo fica bonitão. Vou mostrar para vocês aqui a qualidade gráfica que eu configurei. Então, vamos lá na tela de configurações gráficas. E aí vocês vão ver que eu estou aqui com quase tudo no alto. Aqui em personalizado eu selecionei qualidade alta e depois eu selecionei aqui o FPS 60. E aí vocês vão ver agora como vai ficar aqui o desempenho desse hardware. O jogo está rodando muito bem. mesmo nessa configuração super pesada o Galaxy Z Flip 5 tira de letra. Aqui, girando a câmera, super rápido, responde muito bem. Não tem nenhum engasgo, nenhum travamento. Vou procurar aqui um ponto de ação para vocês verem como fica o desempenho dentro da ação. É mais importante, né? Para vocês verem em momentos críticos o hardware do aparelho. Está aqui. Ali o ponto de desafio, né? De luta. Vamos iniciar a batalha aqui para ver como o dispositivo se sai. Propositalmente eu estou usando aqui o Shinkyu, que é um personagem mais ágil, mais rápido, para vocês verem como a ação se desenrola aqui com esse personagem que é mais ágil. Vocês estão vendo que o aparelho não encontra dificuldade para rodar o jogo com uma fluidez muito legal. Não vou dizer que está super incrível o desempenho. Já vi aparelhos que entregam uma fluidez maior, uma velocidade de FPS maior. Aqui eu diria que a gente está mais próximo dos 50 FPS. Apesar de eu ter configurado ali nos 60, a gente está mais próximo dos 50. A gente percebe aqui jogando, né? A gente não tem exatamente 60 FPS. Mas ainda assim é um desempenho muito bom. Você está vendo livre de engasgos, sem travamentos, um bom desempenho nas animações, qualidade altíssima, né? O jogo está super definido. E nenhum problema mais sério. É só realmente uma limitação que provavelmente a própria Samsung configurou aqui no aparelho para que ele não tivesse nenhum superaquecimento, nenhum travamento. Já que estamos falando aqui de um aparelho que é muito fininho, muito compacto, né? Com uma bateria reduzida. Então a Samsung teve que configurá-lo de uma forma um pouco mais conservadora, né? Para que você estivesse aí, mesmo jogando um jogo desse, mais pesado, um bom desempenho de bateria. Aliás, falando em bateria, eu gostei da autonomia do Galaxy Z Flip 5. Claro, ele não tem como ser um aparelho de longa duração de bateria. Por conta desses motivos que eu acabei de comentar, né? Ele tem a bateria mais reduzida. A proposta dele não é essa. Mas ainda assim eu gostei. Ele segura um dia inteiro de uso com tranquilidade. Claro, se você passar o dia inteiro jogando, não vai segurar um dia inteiro. Mas no uso normal, ele segura um dia inteiro sem problema nenhum. Opa! Quase que eu caí aqui agora. Deixa eu voltar para pegar aqui os meus itens. Tem bastante item por aqui. Vamos lá. Tem que pegar também o item do desafio. A gente está vendo ali, ó, a maletinha. Maletinha não, né? Baú. Estou maluco. Vamos ali pegar o baú para encerrar esse desafio. e vocês já vão deixando o like aí quem gostou do vídeo, quem gostou desse teste. Quem está pensando em comprar o Galaxy Z Flip 5, já deixa um comentário aí dizendo o que achou do desempenho desse aparelho. E eu vou ficando por aqui nesse teste. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe aí o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!